Nota 10 para a Lorena, para descrever, gente. Que bonitinho. O que é isso? Tá fazendo as células. Olha, gente, o que eu fiz? Não é a célula, mãe. Que lindo. Sabe, gente, sabe aquele negócio, olha, que a gente vê nos filmes que aparecem na mata? É um monte de, ó, juntinho, não é? Tá igual um monstro, ó. E o que que é, Lorena? Um monstro, gente, quer dizer, um monte de dinossainho. Eu não vou ficar com isso aqui, porque senão, mãe, cai lá dentro. Sabe o que que acontece, né? Canetinha, não vai. Olha isso, meu amigo. Não, filha, não põe a mão, não. Mas não pode pôr a mão lá. O chão, Ai, ao eru又 ap conservation. Não, cozinha, não.